Já estamos de volta com o nosso Bom Demais e hoje a gente vai falar, gente, dessa delícia. Eu, particularmente, sou até suspeita pra falar, porque eu amo chá, infusão, já já a gente vai saber a diferença. Quente, frio, infusionado ou de sachê são as diferentes e principais formas de consumir um chá, que é uma bebida milenar chinesa, né, que ganhou vários adeptos ao redor do mundo, principalmente no Brasil. E por aqui o consumo aumentou e é comum, viu, a gente observar aí uma coneca com diferentes misturas de ervas, e a verdade é, gente, é que traz benefícios maravilhosos pro nosso dia a dia, pra nossa vida, né? E hoje a gente conversa sobre essa delícia que é o chá e infusão com a Isélia Moraes. Bom dia, Isélia. Bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Ela trouxe até aqui algumas, duas opções, né, uma infusão e um chá. Mas primeiro de tudo, qual é a diferença? Chá, infusão. Infusão, chá. A gente costuma dizer que todo chá é uma infusão, não é nem toda infusão, é um chá. Eita, meu Deus. E aí? Então, o chá, ele é originário de uma planta chinesa, uma planta asiática, chamada camélia sinensis. Dessa planta se origina seis chás, que são os chás que existem no mundo. Chá. Chá? É, chá. Que é o chá preto, chá branco, chá verde, o chá amarelo, que é um chá raríssimo. Raríssimo. O chá vermelho e o chá verde, que é o mais conhecido nosso. É, que a gente toma pra chá verde pra quem tá, tipo, atividade física. É, que quer melhorar o estado imunológico, tal, né? Então, a gente usa muito chá verde. Só que o chá que nos dá mais energia é o chá preto. Aham. É um chá que a gente usa muito pra nós. Chá preto. Qual o horário mais indicado pra tomar um chá preto? No período da manhã. Manhã, né? Como ele é um chá muito energizante e ele ajuda muito no nosso sistema imunológico e ajuda mesmo a nos deixar atento. Por ele ser energizante, ele tanto cuida do nosso ajudar a emagrecer, que a gente tanto gosta. Aham, por isso. O preto também? É o preto. Principalmente o preto. Eu pensei que era o verde. Quando você compara o preto com o verde, o verde tem dezenas de vezes menos teína, que é a cafeína do chá, do que o preto. O mais concentrado é o preto. Olha só pra você ver, né? Que coisa. O verde é um dos chás mais leves, certo? Mas na nossa cultura, que é o que a gente mais conhece, realmente é o verde. E é também um chá digestivo verde. É um chá muito bom. Ah, que bacana. Eu trouxe pra gente experimentar um chá, um chá branco. Aham, um branco. É, que na categoria dos chás é o chá que tem menos teína. É o mais fraquinho. Teína é a cafeína do chá. Ah, então o chá também tem cafeína. É, pronto. O legítimo chá tem cafeína. É, que a gente chama de teína. Aham. Certo? Então, o chá branco é o que menos tem teína. E eu trouxe ele por um motivo muito especial, porque ele é chamado também o chá da beleza. Ah, é? É. Então fica bonito. Fica mais bonito. Não sei o caso. Todos os dias. E é um chá que você pode tomar até umas três horas da tarde, que ele não vai interferir no seu sono. Todo chá, ele é energizante. Todos. Um mais, outros menos. Vai nessa categoria, o preto, o azul, o vermelho, o verde, o amarelo e o branco. Entendi. Certo? Então, por que eu trouxe o branco, como eu te falei? Como ele, além de ser o chá da beleza, ele é um chá que cuida do nosso sistema imunológico como um todo. Bom, isso... E como você pode tomar por mais tempo, durante o dia, né? Eu escolhi ele. Então, ele também é um chá realmente bom para o sistema imunológico, né? Pronto, ele tem vitamina C, tem vitamina B, K e além do manganês. Ele é especial para o nosso corpo inteiro, porque como ele cuida especialmente da pele, né? Então, tudo que a gente precisar para cuidar da nossa pele, a gente vai encontrar no chá branco. Tá aí, gente. Olha só. Esse daqui é um chá que tem muitas especiarias. O que é que a gente encontra nisso? Esse é um chá branco que é misturado com algumas especiarias. Você vai encontrar hibisco, você vai encontrar o pêssego, você vai encontrar o alecrim. E essas especiarias, elas intensificam o chá? Elas intensificam e ajudam a saborizar. Porque o chá, ele tem um pouquinho de amargor. O chá branco é o que tem menos amargor. A medida que ele vai crescendo, a sua concentração de treína, ele vai ficando um pouquinho mais forte. Chá com açúcar ou sem açúcar? A gente orienta sem açúcar. Sem açúcar, né? Pronto. Sem açúcar. Os chazinhos medicinais que a gente toma diariamente em casa... São bons, são umas infusões maravilhosas. Esses não são chás, são infusões. São infusões, né? Mas são bons. Vamos lá, a diferença da infusão, como que a gente faz? A infusão são tudo o que não é chá. Por exemplo, um chá de alva-cidreira é uma infusão. É uma infusão. É, né? Um chá de canela é uma infusão. Um chá verde é um chá. Ele é originário da camélia sinensis. Então, esses seis chás, verde, preto, amarelo, verde, azul e o vermelho, são chás. Entendi. São chás e são infusões, né? Todo chá é uma infusão. Meninos, se vocês que tiverem de mais desejar, vocês já podem ir colocando que a gente vai comentando, tá? Aí tem aqui o processo dos diferentes chás, né? Que tem o que aí? Eu não tô conseguindo enxergar. Tá clarinho ali. É, tem lá na maior também. Ó, né meninos? Não adianta não, é a distância mesmo. Mas ali ele tá falando basicamente do procedimento, como os chás são feitos, né? Os processos que eles são feitos, né? Então, o chá preto, por exemplo, ele passa por sete processos, verde e acolheta. Ele vem acolheta, ele vai ser murchado e ele é o chá mais oxidado, pra exatamente estimular a teína. Vamos falar de benefícios dos chás? Quais os benefícios mais importantes que o chá pode trazer pra gente? Sempre que a gente pensa em chá, a gente pensa em calma, né? Na calmaria. No sono. Na digestão. Digestão. É que tem muitos chás digestivos, né? Muitos chás digestivos. Os chás verdes são muito digestivos. O chá branco é muito digestivo e os chás azuis. Chás azuis. É, o chás azuis é um chá que ele tá entre o verde e o preto. Então, o cheiro é forte, né? É, realmente o aroma é forte. É, eu é que sou cheia das ondas. Mas você quer um chá digestivo, então você vai tomar um chá verde, você vai tomar um chá azul. Em especial, os chás azuis, que são chás que não são muito oxidados e também não são muito forte em teína, né? Que geralmente é o básico do chá, né? É a teína. Então, o que você tem que saber é dosar. Se você quer um chá que vai te deixar mais ligado, mais atento. Eu tô estudando pra um concurso, então eu vou tomar um chá. O que é que eles nos orientam? Diferentemente do café, o chá, você não precisa tomar várias xícaras de chá durante o dia. Por quê? Porque o chá, você absorve o chá pelo seu sistema nervoso. Diferente do café, que a gente absorve pelo estômago. Então, eu tomo uma xícara de café e daqui a pouco eu tomo outra xícara pra me manter mais atento. O chá não. O chá não. O chá, eles nos dizem que a gente deve tomar no máximo três xícaras de chá por dia, quando se trata do chá. Da infusão, você pode tomar inúmeras, quantas vezes você quiser, quente ou gelado, da forma que achar melhor. Já ia perguntar, quente ou gelado? Pra nós, gelado, né? No caso das infusões, né? Os chás sempre morninho, é melhor. Porque o seu organismo absorver melhor. Eu acho que eu tomando quente, eu acho que eu tô tomando realmente um cházinho. Se eu for tomar gelado, eu acho que eu tô tomando um suco, um refresco, alguma coisa. Pode ser. Mas daí a gente vai também. Pode ser. Célia, mas vamos lá, aqui você trouxe pra mim uma opção de chá branco. E esse aqui? Esse aqui é uma infusão. Essa é uma infusão, né? A infusão, ela não tem a camelia sinensis, portanto, ela não tem teína. E o que a gente encontra nessa infusão aqui? Você vai encontrar aqui 15. Aí tem que ter banana. Tem maçã. Tem banana. Ah, dá pra ver não? Não. Eu vou levantar, meninas, aqui, ó. Ó, aqui é um chá que tem muitas casinhas. Aí é uma infusão. É uma infusão, na verdade, né? Tem maçã, tem banana, hibisco, pera, tangerina, laranja. São 15 ao todo. E essa mistura não vai, é tipo, bagunçar o organismo? Não. Por quê? Porque só são frutas, né? Então, elas são balanceadas até chegar aí. Tudo tem uma quantidade certa, pra uma também não interferir na outra. Mas ele é, além de muito hidratante, todas as infusões são muito hidratantes, porque ela não tem teína. Então, você pode tomar qualquer hora do dia ou da noite. Criança, gestante. E os benefícios? E os benefícios? A princípio, a hidratação. É uma água saborizada, né? Uh! A diferença é que as frutas que são contidas nela, elas são balanceadas. Então, elas te trazem uma hidratação. Então, ajuda também no trato digestivo, tá entendendo? Olha só que bacana, gente. Então, e você... Tá ótimo, vamos ver. Bota aí outra cartela, meninas, pra gente compartilhar com o pessoal de casa, né? Doenças e chás aí, pra gente tá aqui vendo aí. Doenças e os chás, olha aí. Metabolismo baixo, chá verde. Bom. Insônia, chá de camomila. Bom. Né? Bom. Chá de camomila. Chá não, infusão, né? É. Né? É isso? Infusão. Infusão de camomila. É... Resfriado eu não consegui ver ali. É um chá de... Hum... So... Sabugueiro. Ah, sabugueiro. É, um sabugueiro. E aí, o que que é o sabugueiro, Isélia? Eu não sei. O sabugueiro. Né? Sabugueiro são... Acho que são plantas medicinais, assim, bem milenárias. É, e eu acho... De geração em geração. É, e eu acho também que é muito regional. Regional, né? Tá, pelo menos tempo muito regional. Estresse, o chá de erva cidreira. Erva cidreira é um chá aqui pra dormir, estressante. É, uma boa infusão pra ajuda a dormir, ajuda a acalmar. Enjooa, ela colocou aí um chá de gengibre. E o inchaço, um chá de hortelã. Nossa. Né? É. Tá aí. Dicas aí que a gente compartilha e que a gente compartilha com você também lá no Instagram. E você também pode compartilhar com a gente. Qual chazinho que você costuma tomar aí pra te deixar melhor. Né? É, Isélia, então você trouxe aqui duas opções pra gente. Vamos fazer pra gente mostrar pra pessoa de casa? Aqui a gente tem água quente, né? Isso. Como faz a infusão, como faz a... Eu vou preparar. Eu vou iniciar pela infusão. Uhum. Porque um chá, ele leva em média três minutos pra ficar pronto. Ah, é? É. Quando você faz um chá, ele precisa, ao chegar o tempo dele, você já tirar da água. Uhum. Por quê? Porque à medida que ele vai ficando dentro da água, ele vai ficando amargo. Ah. Porque o sabor vai intensificando e ele vai oxidando. Entendi. Certo? Então, pra você fazer uma xícara de chá, você precisa de dois gramas da mescla. Duas gramas. Olha aí, ó. Certo? Você vai colocar, no caso da nossa chaleirinha, pra você saber que tem 200 ml de chá, você vai colocar aqui. Gente, só uma dessa para 200 ml de chá, né? Uma dessa para 200 ml de chá. Ó. Esse chá é um chá, como você falou, energizante, né? Isso. Tá aí. Chá sem açúcar. Sem açúcar, né? Assim, tudo que a gente puder comer sem açúcar, né, já melhora muito. Eu já ia dizer que eu comer o chá de arvacideira, quando a mãe faz, é cheio de açúcar. Ó, aí tá aí. Aí é o chá, você botou ali três minutinhos. É, a gente costuma botar esse temporizador pra não perder o tempo, né? Ah, gente, que legal. Aí colocou temporizador, hein? Enquanto isso, vamos fazer aqui a nossa infusão. Enquanto isso, a gente vai preparar a infusão? A infusão, a infusão gelada também. Vamos fazer quente, mas ela pode ser gelada também. Também pode ser gelada, né? Muitos chás também podem ser gelados também, certo? Aham. Eu vou trazer aqui. Não, gente. Eu acho que a gente já fica naquela de chá é quente, né? Isso, exato, né? Então, quando a gente pensa... Esse também é essa quantidade, né? Pronto, esse aqui. Somente essa quantidade? Somente essa quantidade. Olha só. Vai depender do tanto que você for fazer, claro. Mas pra uma medida de uma xícara, a gente usa essa quantidade, certo? Ó, daí já coloca também... E o tempo desse daí, Zé? Esse aqui a gente vai botar cinco minutinhos. São cinco minutinhos, né? Como são frutas desidratadas, então elas levam mais tempo pra, né? Pra soltar, né? Tipo o sabor, né? Tipo o sabor, né? A cor. Entendi, né? Vi que já deu tempo do nosso chá, né, Zélia? Olha só. Esse foi o nosso chá. É, esse é o chá. E esse daqui, como que chama? Isso aqui é uma chaleira. Chaleira, né? Chama de teammate. Que pode chamar também qualquer outra chaleira como a que você tem em casa, né? Pode ser qualquer outra chaleira. Pode ser um infusor, por exemplo. Pra gente ter esse infusor aqui, certo? Um infusor bola. Você pode fazer também na sua xícara e coar na sua peneirinha, né? Quando a gente fala que são dois gramas pra fazer uma xícara de chá, claro, você não precisa ter uma balança. Quando a gente diz, ah, fulano é uma colher de chá. Aqui é uma colher de chá. É uma colher de chá. Então se você pega aqui, aqui você vai ter dois gramas. Olha aí, né? Dica maravilhosa. Adorei. Então aqui você... É que eu sou canhota, né? Aí coloca no... E você vai ter dois gramas. Você coloca no... Você pode colocar na bolinha. Na bolinha. A bolinha, por exemplo. Se você tem a bolinha... Aqui tem dois gramas. E foi certinho a colher de chá. Dois gramas. Você virou, certo? Tem gente que tem dificuldade pra usar o infusor porque ele quer colocar nos dois lados. É natural que a gente vê esse lado vazio, né? Não é só de um lado. Por quê? Porque quando ele for molhar, ele vai expandir, né? Então ele vai ocupar o outro lado. Entendi. Tá aí. Adorei, viu? Gente, que maravilha. Bom, nosso chá ficou pronto. Ficou pronto. Ficou pronto, gente. Olha só. Esse daí é bom que na mesma hora já sai direto na xícara, né? Pronto. É perfeito. Deixa só. Vou servir você. Olha só. Esse aqui é o branco, gente. Eu tô tomando um chá branco. É um dos chás mais leves que a gente tem. Pode pegar aqui. Cuidado que ele pode ser um pouquinho quente. Tá bom. Esse aqui vai me dar energia? Vai. Tô precisando. E deixar mais bonita. Tô precisando. Ai, bonita! Quero cinco litros. Mais bonita. A Isélia tava falando que, isso é importante da gente comentar com vocês, esse aqui é o chá da beleza, né? A Isélia tava comentando que, Stefania, tem gente que diz assim, ah, coloca quatro gramas, que eu quero que hoje eu quero ficar mais bonita, ou então hoje eu tô com muita dor de cabeça, eu quero que passe logo. Não importa, né? Não, não importa. Pode estar quente. Tá bom, tô tomando devagarinho. Vai lá. Você vai perceber que ele não tem um sabor forte. Veja só. Não tem. O sabor é bem suave. É suave. E você pode tomar o seu chá com algum acompanhamento, certo? Você pode tomar o seu chá branco com o sequilho, certo? O chá, a gente já liga ele, se tá doente, toma chá, né? É, se você tá doente, você toma chá, mas se você quer ficar bom, também você toma Você toma chá, né? Se você toma chá diariamente, no caso de um chá verde, qualquer chá, você vai tá cuidando do seu organismo, você vai tá se hidratando. Você falou que esse é o chá da beleza porque ele tem propriedades? Porque ele é muito rico em antioxidantes. Ele é muito rico em vitamina C, vitamina B, vitamina K e no manganês. Olha só, gente. Além do antioxidante. Então, quando a gente pensa em beleza, a gente pensa logo na pele. Na pele. Então ele cuida da sua pele inteira. A idade vai chegando. Eu pensei que ele era amargo, não é? Não, não é. Não é amargo. Você não sente a necessidade de adoçar. Não, dá açúcar. Verdade. E ele vai ser sempre assim, clarinho. Sabe? Ele vai ser sempre clarinho. O chá da beleza vai ser sempre assim, clarinho. Se você pegar um chá vermelho, ele vai ser um chá mais esterroso e um pouco mais amargo. Porque ele é um chá oxidado. No caso, deixa eu te contar aqui um segredo do chá branco. Sabe que ele é acolhido tão somente por mulheres? Ah, é? É. Menino, que chique. E só é acolhido três dias durante o ano. Sério? Sério. Em que região ele é produzido? Ele é originário de Fujian, na China. Gente, achei chique. Vou dar pra três. Isso é três tais e três. O chá da beleza. Eu sei que você já é linda, mas você pode ficar mais linda. Ele é feito único e exclusivamente do brotinho dessa planta chamada camélia sinensis. É, né? Gente, que chique. Que chique. Ele é acolhido à mão, tá entendendo? Com as tesourinhas especiais. Embalaios, que a gente chama de balaios. Que coisa linda. Por quê? Porque ele não pode pesar muito os brotinhos um sobre o outro pra não machucar, pra não oxidar. Então ele não tem nenhum processo de oxidação. Tomei tudo. Tô me sentindo mais linda. Adorei. Que curiosidade. Adoro curiosidades. Pronto. Pois, olha, o chá é um mundo de curiosidades. É um mundo de curiosidades. É uma maravilha. Adoro. A gente tá sempre aprendendo. É uma ciência milenar, mas nunca tá pronta. A gente tá sempre aprendendo algo sobre ele. E o Brasil tá meio assim que modernizando tomar o chá, né? Que é uma coisa mais pronta. É, porque todo mundo acha que... Que é o chá inglês, né? Ah, a Trace tá aí. Olha só. Tava falando aqui, Trace. A gente tava tomando o chá da beleza hoje. Vem cá. Bora tomar o chá da... Ah, tá sem microfone. Mas coloca pra Elis, Elis, o chá da beleza aqui, ó. Olha que a Trace... Eu falei pra ela. Eu tava falando de tudo bem que a Trace é bonita, mas não tem nadinha de tomar um chazinho, né? É, eu quero dar uma reforçada na meloesa. Você gosta de chá? Eu adoro. Olha aí, gente. Chá, café, mais ovo de chá. Ah, vamos deixar. Olha só. Olha aí, gente. Olha que legal. Muito legal, né? O cheiro aqui também. Não tá? Não, misturou com a cozinha. Hoje tá uma delícia. Ai, Trace, tá. Prova, Trace. Cuidado, pode estar um pouco morno ainda. Quentinho, chá tá beleza. Mas tem que tomar quente, né? Cheiroso. Cheiroso, uma delícia. Uma delícia. Ó, eu já tô sentindo. Não, eu falei isso, Trace. Eu já tô me sentindo linda. Belícia. Belícia. Vai, vai, hein? Leva, briga, obrigada, viu? Gente, três semanas. Tchau, tchau, tchau. Eu falei a mesma coisa, eu já tô me sentindo linda hoje aqui. Tô meio chá da beleza. A pessoa fala hoje comigo, não, olha, você tá bonita. É porque eu tô meio chá da beleza. Hoje eu tô meio chá da beleza. Dizé, eu vou querer todo dia agora o chá da beleza. Eu vou lá. Já tá certo. Vai comprar meu chá da beleza pra todo dia eu tomar. Tipo, quando a gente, como é que a gente coloca no pensamento, tudo muda, né? Então, pronto. Melhor. Então, a gente tá da beleza. Bom, e aqui é a nossa infusão, né? A infusão, como eu já lhe falei, né? São umas frutas desidratadas. Aqui tem 15 frutas. Quando você terminar de comer o seu baião de 2, tome uma infusão. Vai ajudar na digestão. Pode ir, pra ajudar na digestão. Além de hidratar. E é uma infusão que você pode tomar a qualquer hora, certo? Criança, a hora é sentir o cheiro desse, né? Agora sente o cheiro dessa infusão. Coloca aí esse, nossa infusão, né? E aí Tchau.